Um Lugar no Vale Olá pessoal, em Um Lugar no Vale dessa semana, aqui no canal do Youtube do Grupo Independente, você acompanha um pouco da história do moinho colonial peste, aqui em Vespasiano Correia. Venha conosco então, saber como funciona, enfim, conhecer como esse moinho colonial atravessa já décadas de história e está em pleno funcionamento aqui no interior do Vale do Taquari. Bem-vindo, bem-vindos nesta indústria. Aqui eu ponho o milho em cima aqui. Aí ó, aqui, isso aqui abaixa, aí ela chama, chama o milho, entra o milho, entra aí, né? Aí a pedra está trabalhando, ela vai produzindo, vai sair a farinha aqui, milho moído aqui. Aí desce, desce lá embaixo, entra no elevador, entra nesse elevador aqui. Aqui tem as conchinhas que descem, do elevador vai descer lá embaixo, ajunta a farinha, sobe lá, joga lá em cima, ela joga, entra na peneira. Da peneira, já dá bem, a farinha vem aqui, aqui vem a farinha, aqui é, tem outro tipo de farinha, é que tem dois tipos, a sobra vai pra lá, a farinha cai aqui. Aí eu embalo ela, esse tipo de farinha que é o milho sem, sem veneno, sem nada, milho transgênico. Não é transgênico, é o ecológico, né? E é produzido, planta o milho, colhe o milho, transforma em farinha aqui, faça a limpeza. E é tudo, há muito tempo que eu estou trabalhando aqui, isso aqui é desde 1968, foi comprado aqui, o pai comprou, em 76 eu comprei do pai, e até, de 76 até hoje eu estou aqui trabalhando. É, esse ruinho aqui está em atividade até hoje, não parou, de lá pra cá sempre continuei a trabalhar. A família, ó, a mulher e os filhos, foi criado aqui, e estamos trabalhando. Ainda hoje estou em atividade nesse ramo aqui, né? Vamos em 68, maio de 68, há cinquenta e tantos anos atrás, cinquenta e três anos mais. Aqui é a peneira, aqui é a peneira que está peneirando a farinha. A farinha que sobe pelo elevador, ela entra lá, entra na peneira, e aqui vocês veem, ó, abatendo, está caindo a farinha aqui. Esse espaço, ó, daqui pra lá, é a sobra, ali é a farela ou coisa, e a farinha desce e entra lá embaixo, né? Esse aqui, ela tem mais ou menos quarenta e cinco anos, essa peneira. Está girando aqui, esse sistema, tudo, né? Como antigamente, está aqui. Não tem, não tem modificação há cinquenta e três anos atrás, era esse sistema e hoje está ainda funcionando. Essa roda foi feita aqui, mil novecentos e sessenta e nove. Antes, foi feito tudo esse valo, esse valo que tem ali, foi feito tudo no carrinho de mão e picareta, levando o material pra fora. Depois, então, quando terminamos de fazer o valo, foi encaminhado tudo de pedra, né, pra segurar a terra. E está ali, desde sessenta e nove até hoje. Então, essa roda, que nós vivemos em sessenta e nove, ela durou vinte e sete, vinte e oito anos, ela trabalhou. Depois, essa aqui, eu fiz ela em mil, não, mil, dois mil e três. Dois mil e dois, dois mil e três, essa roda, dezoito anos que eu fiz, essa roda aqui. Antes, foi feito o valo tudo e ela forma tipo de energia que toca tudo lá pra dentro. A pedra, se descansava a roda, quebrava mil e tudo, era energia na época, o motor da época, né. Sempre foi, é desde sessenta e nove que está funcionando esse lugar, aqui, essa roda, aqui, todo esse sistema, né. Esse gerador, aqui, esse gerador gera energia elétrica, doze KVA, doze voltagem. Eu virei ele pra carregar bateria. Esse aqui carrega baterias antigamente, não se tinha outra coisa de rádio, essa coisa, era tudo com bateria. Hoje, esse aí, ainda está funcionando como carregar bateria, né. Na área externa do Moinho Pese, aqui em Vespaziano Correia, você também encontra um lugar muito bacana para o lazer, para piqueniques, enfim, para passar um dia muito agradável em meio a uma natureza exuberante. E na próxima semana, você já sabe, aqui no canal do YouTube do Grupo Independente, retornaremos de algum lugar no Vale do Taquari. Até lá!